Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de modo carreira jogador contra o Orvaldson. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. Basta de começar o vídeo? Deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui abaixo, selecione todas, só se vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique a sua inscrição aqui no canal. No vídeo passado fizemos três jogos, dois pela primeira divisão da liga holandesa e um pela Copa Orange, onde conseguimos a classificação para a grande final. Agora temos que ver quem que a gente vai pegar na final, né mano? Aqui na Every Device, né mano, estamos se mantendo em primeiro, com cinco pozos na frente do PSV. E vamos que vamos, né mano? Ó, chegou os negócios de microfinância aqui. Ih, perdemos dinheiro. Perdemos dinheiro aqui, perdemos dinheiro aqui no time de G Sports. E ganhamos oito mil aqui no aplicativo de celular. O microfinância tá dando ruim, hein? É que na verdade a gente tá jogando de meia, né? De meia ali, então a gente precisa atacar e defender. Então provavelmente, a gente vai dar mais assistência do que fazer gol, né? Diferente da formação que era no Watford. Só tinha um atacante e os nossos três ali, né? Os nossos dois meia esquerda e eu central ali, a gente atacava mais, né? Então a gente tinha mais chanche, mais chanche, né? O cara fazia o pivôzão, trabalhava com a gente, né? Aqui a gente tem que dar a bola pros caras fazerem o gol, né? Vambora! Aqui temos que ser o garçom. Temos que ser o garçom, servir os três atacantes. Eric DeVice! Bora! Soss! Rapaz, que bolo louco tá nessa área aí, tio. Não consegui, não consegui não, velho. Já três caras ali fechando minha frente, mano. Finalização foi a queima-roupa. E eles perdem a bola no ataque. Avança, conduz, numa boa. Chuta, chuta. Quero verha pra fazer. É agora pro gol. Boa. A queima-roupa, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Pressionou bem e cortou. Chuta, rapa, bosta. Chuta, rapa, bosta. Vai ter no mínimo um gol ou assistência. Tá difícil, tio. Tá difícil. Olha lá, os caras querem entrar com bola em tudo, cara. Os caras não querem chutar a bola. Ele tá de frente pro gol sozinho, ele quer tocar lá. Tá louco, bro. Essa troca de passes foi demais. Desarrumou toda a marcação. E cara a cara deu uma bela batida colocada pro fundo do gol. Levantou. Pode ser bom. E pô. Tá louco, não consegue fazer mais gol daqui, cara. Ele não consegue mais fazer gol daqui, cara. Todas as bolas, o golão de terror que a gente vê aqui de cruzado. Todas as bolas, o golão de terror que a gente vê. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E que finalização, Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz. O goleirão também deu dois passes. Ele não chegou na bola, não. Tá mal posicionado pra caraca. Golaço. Golaço, cara. A frente do zagueiro, hein, mano. Olha o replay pra gente dar uma olhada. Um bom cruzamento pra área e não era fácil finalizar com a marcação em cima. Foi um gol de muita habilidade. E aí, meu zagueiro. Nem pra esticar a perna. Olha lá. Canto alto à esquerda. Tá acabando o jogo. Boa. Termina o jogo. Prevaleceu o fator casa no derby. O Broby não gosta de fazer gol, não, mano. Ele quer tocar e entrar com bola e tudo. Ó, o Bergo Eagle, 89. Ó, o Bergos e o Bergo Eagle, acho. PSV ganhou também. Será que os jogadores da Bahia estarão fora, servindo suas respectivas seleções? Nossa, mano. Fomos convocados pra seleção brasileira? Caraca, velho. Que massa, mano. O Brasil para os próximos jogos da Missão Internacional. Irlanda e França. Caraca, velho. Que top, mano. Que massa, cara. Ele tá com 29 anos, né? Isso que é duro, cara. Lógico que eu fiz cagada na hora de fazer ele, mano. Eu não lembro se dava pra mudar a idade dele, mano. Aí ele fica muito velho, mano. Porque daí com 35 ali já começa a cair, né? Ele tá com 29 anos, tinha que estar com pelo menos ali 85, 87 de over. Freud, né? Aí no próximo... Na próxima série no canal, a gente revê esse negócio aí da idade dele. Colocar o menor possível pra ele poder evoluir mais, né? Brian Robby. Brian Robby. No artilheiro, hein, mano? No caso, hein? Johan Cruyff Arena. Bora. Bora. Golaço Golaço, mano É porque sai daí, bro Você não pode fazer Tem hora que é pra ele tocar Ele chuta, tem hora que ele é pra chutar Ele toca Ele fica muito louco, velho Ai, bro Moça, bro Quase tortou a trave Tortou a trave, hein, bro Tá louco Recupere a posse de bola pelo menos 5 vezes Nossa, um gol de fora da área Aí é Freud, mano Um gol de fora da área é chato pra caraca Com o Ajax à frente no placar Vai vencer É agora, olha o gol Gol O zagueiro não encosta, cara O zagueiro não encosta no cara, velho Considerando as circunstâncias do jogo Foi um gol meio achado O time tava sendo completamente dominado O zagueiro ao invés dele encostar Ele sai no cara, velho Nunca vi isso da vida 1x1 no placar Reta final A cabeça tensa A perna não obedece Bora, bora Faz o gol, bro Boa, bro Boa, bro Levou sorte ali, velho Levou sorte pra caraca ali nesse lance agora, velho A marcação bobioio O time armou um contra-ataque muito rápido Bom zagueirão, velho E aí bateu com categoria Cara a cara Levou sorte pra caraca nesse lance, hein Lindo bola colocada Que foi morrer no fundo do gol Se fizer mais um mata o jogo Bate pro gol Chega pra... Fim de jogo Três pontos Pô, velho Fechamos o nosso, pelo menos, né Apita o ar Deixamos o nosso É, foi com a melhor nota ainda de campo Só que a gente não fez nada de coisa, né Esse é o problema Aí, ó Estrela na Celeste mesmo? Ih, rapaz Vamos estrela na Celeste no bagulho Vamos estrear na Celeste Vai, olha Vai chegar no titular ainda O que que tá? O Gabriel, o Rafael, o Rafinha Cadê o... Cadê o... O Neymar Passou de jogo Não tem, mano Então, vambora Irlanda do Norte Boa Ah, moleque Camisinha da Celeste no bagulho Você já sabe Se piscar o molho Você perde Não saia daí Eu espero um jogo aberto Com os dois times Jogando em direção ao gol Nada de retranca Martinelli com a bola Já chega assim, Vitor Valdo, você é frudido na bala, véi Já chega assim, já, filho Essa troca de passes foi demais Desarrumou toda a marcação E aí ele acertou um chute muito forte De meia distância Pra cá oito, né, mano Um golaço Boa Mas é que a Irlanda é... É fraca assim, né, mano Mas... Pra estrear, tá bom, né Pênalti Cadê um e meio ali, tio Ah, pô, cadê um e meio, véi Olha Olha Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus mete na casinha Ah 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 Esse gol tinha que ter replay mesmo Mal deu pra ver a bola viajando pro gol De tão forte que foi a finalização Não tinha como defender, não Recebe Gabriel Jesus Arthur com ela Olha só Pra fazer Ei, meu goleiro Montequiabo O goleiro O goleiro é um monte de quiabo Bola pro fundo do gol, Caio Vilani, o goleiro ainda conseguiu resbalar nela Mas não conseguiu evitar que ela entrasse Jogo de um time Arthur Chegou limpo no desarme Trila o apito pela última vez No primeiro tempo inteiro Osivaldo Jailson Rapaz, tem uns caras que eu nunca vi na minha vida, véi Não sei se os caras já aposentaram, né Que não tem Só se ele tá testando, né Pode ser que ele esteja testando esses caras aí Ele também contrai o Lando do norte, né Ó, sim Faz Cabrais Que jogada, hein Sozinho, mano Tinha três caras marcando lá Os três saíram marcando e o cara sozinho Não entendi Que jogada, véi Eu achei que o goleiro ia pegar, véi O goleiro soltou pra não chegar na bola, pô O goleirão soltou pra não chegar na bola, pô A marcação gobiou e o time armou um contra-ataque muito rápido E cara, cara, bateu com categoria Bonito, bom Longe demais, véi Não ia chegar nunca nessa bola Partida perto do fim Arrisca, boa bola enfiada Ó o seu Arturzão Meteu uma pedalada mesmo Tá de sacanagem Ó o Arturzão meteu uma pedalada no rolê, véi Rapaz Do céu, mano Tem uma pedalada, véi Ó É louco Acabou-se o cara do... Termina o jogo Pra fazer valer o mando de campo Vitória pra conta A equipe digitou o ritmo do jogo E castigou o time adversário lá na frente Vitória merecida Rapaz, meteu o gol pra caralho Que cinco gols, véi Gol, Marquinhos Gol, Marquinhos Valeu, valeu, valeu Tamo junto aí, hein 79 Tá bom, mano Estrela Olha o computador Não deu tempo de ver Aí, ó Cara, só não sei Cadê os outros caras Os titulares, mano Mas tá bom, né Bom, galera Finalizando aqui Mais um vídeo de mal do carreira jogador É isso, mano Estreiramos bem demais Na seleção brasileira, hein, mano E na AeroDevice O time ainda está se mantendo em primeiro, né, mano É na frente do PSV E vamos seguir, mano No próximo episódio Vai ter mais um amistoso Agora sim, mano Agora a gente vai ver Se ele vai dar conta do recado Que é contra a França, né, mano Gostaram do vídeo? Então deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo Se alicione em todas Assim vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Se inscreve aqui no canal Valeu, galera Grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho